Esse é o Amapá. Quer dizer, não esse, esse aqui é o Amapá. Aliás, um belíssimo pé de Amapá. Amapá é o nome de um estado e o nome de uma árvore. Árvore e estado têm em comum o fato de serem praticamente desconhecidos para a maior parte dos brasileiros. Então tá, muito prazer, eu sou a Regina. Terexpectadores Amapá, Amapá telespectadores. É, e o estado é o que tá em volta, né, da árvore. Bom, conhecer a árvore e o estado é muito fácil. Basta ir ao Amapá. Tá assim de Amapás. O problema é que quando você conhece os dois, fica a dúvida. Quem deu nome a quem? Você sabe quem veio primeiro? O Amapá ou o Amapá? Esse é o brasão de armas do estado do Amapá. Para um estado que foi palco de disputas territoriais, um brasão de armas é tão importante quanto uma bandeira. O Amapá já foi terra de muita gente. Além dos índios, já estiveram aqui disputando o território. Os espanhóis, os portugueses, depois os franceses, os ingleses, os holandeses. Mas quem teve aqui sempre foi o Amapá. Essa árvore grande da floresta amazônica, que tem um tronco volumoso e que chega a quase 40 metros de altura. O Amapazeiro tem as folhas simples e o fruto roxo e redondinho. Amadurece na época da chuva forte, entre fevereiro e março. Da família Apocinacea, essa árvore ocorre em clima tropical úmido, às margens dos rios e nas matas de terra firme, de solo humoso e argiloso. Bom, vamos combinar. Se o estado do Amapá está cheio de Amapais, se esses Amapais sempre moraram no Amapá, então está claro que o nome do estado veio do nome da árvore. Ou será que não? Quando em 1902, Jacques Zuberth catalogou no Boletim do Museu Paraense de História Natural e Etnografia, ele não teve dúvidas de chamar essa árvore de Amapá. A gente observa nesta obra que o Amapá está escrito com letra maiúscula. Normalmente, pelas normas de nomenclatura botânica, esse Amapá deveria estar escrito com letra minúscula. E isso abre uma exceção dentro das normas para os nomes próprios. Porque em taxonomia, a gente pode colocar como epíteto específico, a gente pode homenagear uma pessoa, um lugar, um país. Foi isso que me levou a pensar que o Amapá se refere a um nome substantivo de um determinado local, já que o autor colocou com letra maiúscula. Mas ainda há controvérsias. Muita gente se questiona. O território do Amapá só passou a se chamar assim em 1943. E muito antes disso, essa árvore já existia. E não é só isso. O pessoal daqui sempre foi íntimo dessa árvore. Inclusive, já mamou nas suas tetas. Quer dizer, desculpa o mau jeito. Muita gente já bebeu leite do Amapá. O leite do Amapá faz tratamento de úlcera, gastrite e é fortificante. E é expectorante também. O gostinho dele é gosto de leite, mas só que ele traz um pouquinho do amargo. O meio do amargo, que é o legítimo remédio. Existem dois tipos de Amapá. Tem Amapá doce e Amapá amarga. As duas árvores são muito parecidas. A diferença mesmo está no gosto do leite. O que o pessoal mais bebe é o leite da Pararrancorne Amapa, que apesar de mais amargo, é mais forte. Tudo bem, já bebi até do leite do Amapá. Já estamos íntimos. Mas eu não continuo não sabendo. E quem veio antes? A árvore ou o Estado? O nome da árvore vem do lago Amapá, que teria sido um local onde os franceses acamparam. Mas eu imagino que se os indígenas falavam, e se essa é uma palavra localizada como de origem linguística caribe, evidentemente tem a mãozinha do índio nessa história. Mas o que eu quero deixar bem claro é isso. É que primeiro foi o local, o lago ou o que seja. O segundo, a árvore, que tomou o nome, porque a região toda passou a se chamar Amapá, e futuramente o território foi batizado também com esse nome local. Está difícil de resolver a equação. Quem veio antes? A árvore ou o Estado? A verdade é que nenhuma das versões interessa a ela, a essa árvore tão grande, que já estava aqui e vai continuar aqui por muitos e muitos anos, independente do nome que se der a ela. Aqui você conheceu o Amapá, Pararrancórnia fasciculata. Conheça outras espécies no site www.umpedeq.com.br www.umpedeq.com.br